Oi pessoal, tudo bom? Pra quem não me conhece, meu nome é Júlia E no vídeo de hoje eu vim falar de um assunto que vocês me pedem muito Que toda vez que eu coloco caixinha de perguntas em algum lugar no Instagram Principalmente, aproveitando aqui, né? Me segue nas minhas redes sociais que estão aparecendo aqui pra vocês Enfim, que eu coloco no TikTok, Instagram Vocês sempre perguntam o que é sobre a minha autoestima Se ela é baixa, se ela é alta, como que é, o que eu fiz pra mudá-la Então eu vim conversar um pouco com vocês sobre isso Então se vocês gostaram do tema do vídeo, deixa o seu like Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder um vídeo E agora vamos para o vídeo Então, eu sempre fui uma pessoa Que não vou falar que eu tenho a autoestima nossa mais alta do mundo Mas também não posso falar que hoje eu tenho uma autoestima baixa Porém eu já tive, tipo, muito, muito tempo eu tive uma autoestima Tipo, o que é autoestima? Porque nem conhecia de tão baixa que é E eu vim explicar pra vocês o que eu fiz, como eu mudei, como eu cresci Tipo, pra poder entender É muita coisa que aconteceu Eu desde sempre, eu estudei nove anos Nove anos? Acho que foram nove anos Nove anos da minha vida na mesma escola E era uma escola, tipo, que as pessoas ligavam muito pra popularidade Então era, tipo, dane isso que você tem por dentro O que importa é o que você tem por fora Você tinha que ser bonita Você tinha que ser magra Você tinha que ser amiga de todo mundo Você tinha que ser amiga dos mais velhos E eu, quando eu era criança, eu era muito tímida Hoje, ainda assim, eu já sou vida louca, entendeu? Passou ali na rua e eu já tô amigos Friends Então eu era muito tímida Então eu não conseguia fazer muita amizade com os mais velhos Mas meu sonho, tipo, era ser amiga dos populares Era entrar no grupo dos populares Um sonho bem besta Que várias pessoas têm Porque é, sinceramente Grande Porque uma hora você acaba a escola e a pessoa quer ir a popular e vira o quê? Vira nada Porque acabou Enfim, eu sempre quis muito ser amiga dos populares Só que não me encaixava ali E isso me fazia muito mal Porque, pô, era uma escola que era comandada Tipo assim, se você não fosse amiga dos populares Você não era ninguém Você não era chamado pra nada Você não tinha amigos Entendeu? Era assim Era uma coisa que todo mundo queria ser Todo mundo lutava pra ser Ninguém podia sair do quadradinho E isso era uma coisa muito ruim Porque eu sou muito diferente do que as meninas Que eram as populares, sabe? Tipo, elas pensavam de um jeito Eu pensava de outro totalmente diferente Enquanto elas pensavam, tipo Ai, que menina eu vou beijar Porque na época a gente era mais nova Tipo, sei lá Que menina eu vou beijar E eu tava pensando, tipo Que cor de caneta eu vou escrever no caderno Tá ligado? Era uma coisa assim Bem diferente E foi uma época da minha vida Que, tipo assim Toda vez que eu tava nessa escola Eu melhava no espelho Eu tinha cabelo cacheado Todas as meninas tinham cabelo liso E eu falava Por que que o meu cabelo não é liso? Todas as meninas, tipo Tinham a mochila da Kipling A última mochila da Kipling Assim que lançou E eu não tinha a mochila da Kipling Sabe? Eu era uma pessoa que, tipo Não eram Coisas materiais Não me chamavam atenção Nunca fui Nunca fui uma pessoa que eu olhei E falei Nossa, eu quero o último celular Que lançou Pra poder Não, nunca fui assim Eu sempre fui, tipo Mano O que vier é lucro Importa que funcione Entendeu? Esse povo Os populares da escola não É óbvio que não Eles tinham tudo do último O último celular que lançou O último mochila Andavam com as melhores roupas Roupa de marca Enquanto eu E aí, enfim O tempo foi passando E eu tive que sair dessa escola Porque cheguei no nono ano E eu ia entrar no ensino médio E meus pais queriam que eu mudasse de escola E eu fui estudar, tipo Do outro lado de São Paulo Só que eu fui pra uma escola Que era, tipo Exatamente a mesma coisa E hoje eu percebo Que era, tipo Até um pouco pior, sabe? Que era, tipo Os populares Eles eram um grupo maior De gente Só que, tipo Você não ia poder ser amigos E se você entrasse naquela escola E você não fosse amigo dos populares Você só ia fazer amizade com os novos E como eu não era amiga Tipo Não conhecia ninguém daquela escola Porque eu fui estudar do outro lado da cidade Eu fiz amizade com gente nova E aí eu percebi que com eles Tipo Eu podia ser eu mesma Algo que eu não era na minha escola antiga Eu não podia ser o mesmo lá Porque eu achava que eu não ia ter amigos Bem mentira E aí na hora que eu saí E tipo Eu vi um outro mundo Com muita mais gente Eu percebi que não adiantava Eu seguir os padrões O que que ia adiantar? Né? Porcaria nenhuma Não ia entrar no grupo dos populares Porque eles eram um grupo Tipo Mais fechados ainda E foi que eu olhei e falei Mano Eles não vão mudar o grupo Eles não vão abrir o grupo Pra eu entrar Pra quê? Que eu vou tipo Sabe Forçar a barra Não vou Vou ficar aqui com os meus amigos Que são mil vezes melhor Porque tipo Quando a gente é mais nova Querendo ou não Você olha pras pessoas E pensa tipo Ah É com elas que eu quero Tá É com essas pessoas que eu quero tá É com essas pessoas que eu quero fazer parte Porque elas são as tops Quer dizer gente Elas são tipo Insuportáveis Chatas Você não aguenta E tipo A pessoa que tá do seu lado Você não dá valor Sabe? Eu até hoje não entendo Essa coisa tipo Ai Porque eles são conhecidos Danes Que eles não são conhecidos O que que adianta Nada Porque o que eu falei A escola vai acabar Toda aquela idolatria Que você tinha com as pessoas Vai acabar gente Eu posso falar isso Porque eu acabei a escola Só que enfim Eu vivia nessa De popular popular Até meu primeiro ano Do ensino médio Então eu saí daquela escola E fui pra uma outra Onde tinha panelinha também Mas a panelinha era mais flexível Tipo O povo que tava dentro daquela escola Olhava e falava Tipo Não mano É uma panelinha absurda Eu olhava Eu que tinha estudado Em duas escolas Que a panelinha era muito forte Olhava e falava É uma panelinha mais flexível E querendo ou não A partir do momento que eu entrei Eu já fiz tipo Amizade com todo mundo E aí eu comecei a perceber Que tipo Se eu fosse eu mesma As pessoas iam gostar muito mais Do que eu fingi de ser alguém Pra me encaixar E era o que eu fazia Sempre fiz Eu sempre tentei ser alguém Só que tipo Enquanto eu tentava ser alguém Que eu não sou Eu me olhava no espelho E não me achava bonita Eu me olhava no espelho E falava tipo Sabe? Que porcaria Eu chorava Eu não gostava Porque eu tava tentando Mudar uma coisa Que não dá pra mudar E sabe aquela frase Aceita que dói menos? Então Eu meio que usei Essa frase pra minha vida A partir do momento Que eu aceitei quem eu era Tipo Eu comecei a olhar no espelho E tipo Ver que eu Comecei a me achar bonita Eu olhei no espelho E comecei a tipo Dar valor Pra tudo que eu tenho Sabe? Tudo que eu Fiz Tudo que eu faço Todos Eu posso não ser Perfeita Pra entrar Naquele grupo do popular Porque eu não penso Do mesmo jeito que eles Mas eu posso ser perfeita Pra entrar num grupo De pessoas não populares Mas que vão valer Muito mais Sabe? E aí no terceiro ano Do ensino médio Eu mudei de escola Eu estudei nessa Que eu comecei a perceber Que eu era mais Do que eu achava Do primeiro ao segundo Do primeiro ao segundo ano Aí no terceiro eu mudei de escola E fui pra que eu me formei Né? No caso Eu entrei lá E tipo Comecei a perceber Que tipo Lá Por ser uma escola muito maior Tinha várias panelinhas Óbvio Mas não tinha aquela Que mandava na escola Tipo Não ia existir aquela panelinha Nossa Eu mando Que manda na escola Que nem as outras Porque era uma escola muito grande Tipo Não tinha como Era tipo Tipos de pessoas Muito diferentes E aí Eu acho que lá Foi onde eu realmente Consegui me olhar E falar É isso Eu gosto de mim Do jeito que eu sou E Eu sou perfeitinha Do jeitinho que eu sou Tipo Com os meus erros Mas tudo Você começa a conhecer Pessoas novas E vê que elas gostam Gostam de você Sabe? Tipo Querendo ou não As pessoas gostam de você Do jeito que você é Quanto mais você forçar Se alguém que você não é Você vai fazer Passar uma imagem falsa Então tipo A sua vida inteira Tá fingindo quem você é Pra ser aceita Antes que os outros te aceitem Você tem que se aceitar Então a partir do momento Que eu olhei Falei Eu não vou mais forçar Ser quem eu não sou Tipo Pra chamar a atenção dos outros Pra conseguir entrar naquele grupo Eu simplesmente Abri novas portas Tipo Ok Eu perdi a timidez Que foi uma coisa que me ajudou Muito também Em relação a isso Porque eu era muito tímida E eu não gostava disso Eu não gostava de ser tímida Isso era uma coisa que Era uma trava minha Comigo mesma Então eu Acabei com a timidez Fiz várias aulas de teatro Pra isso Fiz várias aulas de teatro Gravava vídeo Pro Music Que ainda não era nem TikTok Gravava vídeo E aí eu fui Sabe Meio que Eu fui evoluindo Como pessoa Tipo Me aceitando E a partir do momento Que eu comecei a me aceitar Eu olhava no espelho E falava Cara É isso É essa Júlia É essa Júlia que eu quero Pra minha vida É essa Júlia que eu gosto É Essa é tipo A versão de mim Que eu mais amo Entendeu Aí eu tô sendo muito fofa Tchau Enfim Aí eu fui Pra essa escola Fiz amizade com todo mundo E inclusive Uma das pessoas Que era tipo Considerada popular Da minha primeira escola Que eu estudei Onde eu mais sofri Onde eu mais chorei Porque eu não conseguia me aceitar Estudava nessa escola E eu virei amiga dela Tipo Sabe Amiga real A gente foi pra Porto Juntas A gente ficou no mesmo Quarto de Porto Então tipo assim Sabe Tipo A vida Me mostrou Que eu não preciso Me mudar Pra ser aceita Tipo Eu tive que viver Isso na raça Eu passei por várias escolas Eu Testei várias versões De mim Até eu achar Que eu gostava E as pessoas Vão gostar de mim Desse jeito E eu sei que muitos De vocês são novos ainda Tipo A maioria aqui é menina E várias são Novinhas Tipo Com autoestima baixa Porque se olha no espelho E não consegue se achar bonita É a partir do momento Que você olhar E você conseguir enxergar Em você mesmo Que você vale muito mais Do que as outras pessoas pensam Sabe Eu sei que a gente vive Numa sociedade Tipo O que os outros pensam Interferem muito na nossa vida Porque eu sou uma pessoa Que sofre disso Gente Eu não tenho Eu tenho vergonha De fazer várias coisas Ainda Tipo Essa coisa de internet Ainda Tipo Pra mim Eu tenho vergonha De falar pra alguns amigos Porque eu tenho medo Que eles vão pensar de mim Só que tipo Sabe Eles não vão gostar menos De mim Nem por eu fazer vídeo Na internet Eles não vão gostar menos Se eles são meus amigos De verdade Eles não vão deixar De falar comigo Por eu passar uma vergonha Aqui e uma vergonha Ali Porque minha vida É cheia de vergonhas Também né Então mais ou menos Uma grande diferença Essa foi minha história Com a minha autoestima Eu aprendi Muito Eu Caí muito Eu chorei muito Eu me olhava no espelho E me achava A coisa mais feia Porque eu não tinha Aquele cabelo liso Escorrido Que nem todas as meninas tinham Eu fui crescendo E percebendo que tipo Mano Meu cabelo é diferente Isso é uma diferença em mim E a partir do momento Que eu fui eu mesma Gente O meu ciclo de amizade Dobrou Quando eu comecei a ser eu mesma Muita gente saiu da minha vida Eu não posso tipo Falar que não Muita gente saiu da minha vida Porque Sabe Gente Cumpriu a tarefa dela Porque eu acho que todo mundo Entra na nossa vida Por um acaso E tem pessoas que entram Pra ficar E tem pessoas que vão embora E as pessoas que foram embora Tipo Sabe Não eram meus amigos de verdade E não valiam a pena Porque se não gostaram De mim Do jeito que eu sou Não vale a pena A partir do momento Que você for você E as pessoas que estiverem ao seu lado Elas vão estar ali Porque elas gostam Sabe Elas gostam do seu jeitinho Elas gostam das suas bobeiras Dos seus defeitos E estão ali porque Sabe Gostam da pessoa que você é Então O primeiro passo Pra sua autoestima melhorar É você se aceitar E não importa Sua melhor amiga Vai embora da sua vida Porque ela não é sua melhor amiga Seu melhor amigo vai embora Porque ele não é seu melhor amigo O moleque que você gosta Vai embora Dane-se Existe Moleque e mina Existe tanta gente no mundo Então é isso gente Se aceitem Foi o que eu fiz Eu me aceitei Eu me olhei e falei É isso Muita gente foi embora Mas muita gente entrou Com esse meu jeitinho Pô Eu conquistei Todos vocês que estão vendo aqui O TikTok O Instagram Tudo Com meu jeitinho Eu fui 100% eu Sempre E você vai achar pessoas Que gostem de você Sendo vocês Não tem receita Mágica Tipo Você tem que fazer isso Isso e isso e isso Para ter a ostima Você tem que beber isso Não tem gente Vocês tem que se conhecer melhor A gente está de quarentena Faz isso Vai se conhecendo melhor Sabe Tem um momento que você vai olhar E falar assim Mano É isso Essa sou eu E eu me amo do jeito que eu sou E é o que importa E dane-se o resto Opinião alheia Dane-se Se eu ligasse para a opinião alheia Eu não estava aqui fazendo vídeo Para o YouTube hoje Não estava no TikTok Não estava no Instagram Não estava fazendo nada Eu ia estar vivendo num quadrado Que ia ser insuportável Por mais que ainda Eu ainda ligue um pouco Um pouco mais do que eu devia Eu estou crescendo muito Estou evoluindo demais E eu acho que a gente vai viver evoluindo E melhorando a nossa autoestima E nosso amor próprio Sempre E é isso que importa Entendeu Então é isso gente Esse foi o vídeo Tentei falar para vocês Como foi a minha Experiência Para melhorar a minha autoestima Eu vou falar que eu não tenho dias ruins Gente Tem dia que eu ainda me olho no espelho E falo Merda Mas você vai aprender Os dias passam E você vai evoluir E eu acho que é isso gente Vocês tem que se conhecer melhor E ser mais do jeitinho que vocês são Não importa o que os outros falam Não importa o que os outros pensam Que isso vai ser A chave ideal Então é isso Se vocês já gostaram do vídeo Agora é de verdade Quem gostou Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Ative o sininho Para não perder nenhum vídeo Me segue em todas as minhas redes sociais Que eu estou sempre conversando com vocês Respondendo perguntinhas E é isso Um beijo e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau